E aí galera, beleza? Aqui é o BB Games trazendo pra você mais uma série do canal que é tunando um carro para inscrito. Vamos tunar um carro aqui a pedido do Jonatas Gomes, né? Ele pediu pra tunar aí um turismo cor verde e lima com branco. Vamos embora galera então? E com roda preta também, só pra lembrar, beleza? Vou dar uma adiantada no vídeo até a chegada no Santo Cursos. Encontramos lá, vambora. Fui! Chegamos aqui galera. Na verdade o senhorzinho já foi tunado. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um retoque nele e ver o que está faltando. E acrescentar, né? O que está faltando, né? Porque ele já foi tunado, já está tudo no talo. Vamos pedir do Jonatas, um inscrito no nosso canal, pedir pra tunar esse Osiris, né? Que nem eu estava falando, a cor é verde e lima. A cor primária é verde e lima e a cor secundária é branco, né? E com roda preta galera. Vamos ver o que a gente muda aqui. Tem alguns detalhes pequenos que eu vou estar... Tá acrescentando aqui no vídeo que vocês vão perceber aí. Só que pro vídeo não ficar muito estendido, eu vou estar acelerando também essa parte, beleza? Vamos embora. Galera, quero lembrar vocês aí, se você quer que eu bevê tune um carro pra você também, É só comentar aí na descrição desse vídeo que você está assistindo agora, né? A cor do veículo e o tipo de roda, cara. Que é o que eu mais tenho trabalho na hora de estar tunando o carro, eu escolher esses detalhes, beleza? Lembrando que você tem que dar, curtir o vídeo, compartilhar em modo público e favoritar, beleza? Aí depois que você fez isso, você já manda aí no comentário o que você quer que eu tune um carro pra você também, beleza? Vamos continuar aqui tunando, galera. Tá aí a cor que ele pediu. Vamos embora. Taca-le-pau. Foi que nem eu falei, galera, esse carro já tá tunado, só tô dando uma repassada, vendo o que tá faltando e acrescentando alguns detalhes, né? Tipo ali a saia, deixei detalhe preto pra combinar com o teto, né? E com a roda que pediu preto também, né? O resto de mais tá tudo tunado no talo. Fechou? Vamos embora? É isso aí, cor verde e lima com branco, cara. Coloquei branco e geada, ficou muito legal. É isso aí, Jonathan. Jonathan Gomes, espero que você tenha gostado, cara. Se você gostou, já deixa seu like, já favorita, compartilha e divulga aí o canal, meu irmão. Beleza, parceiro? Demorou, mas tá aí, velho. Ficou muito louco, velho. Parabéns essa aqui que você escolheu, hein, Jonathan. É isso aí, rapaz. Valeu aí por participar da série. Muito obrigado por fazer parte do canal aí. Vamos dar um rolê agora na cidade com esse Osiris, cara. E vamos colocar na câmera automática aqui que fica muito louca, velho. Vamos embora. Aí. Os detalhes aí da roda. Ficou muito legal essa roda em cor preta. É isso aí, ô Jonathan. Divulga o canal, compartilhe, cara. Espero que você tenha gostado. É isso aí, galera. Vamos chegar ali no AP. Dar um rolêzinho básico. E vamos que vamos. E a série continua, hein, galera. Acho que essa é a 15ª série do canal aí. Tem mais 15 carros aí pra ser tunado aí na garagem do bebê, mano. Vamos embora. Vamos que vamos. Ficou muito louco, tio. Ficou muito louco mesmo. Muito bonita a cor. Muito bonita mesmo. Olha os detalhes da roda, cara. Fumaça também. O neon coloquei verde pra combinar. Vamos chegar. Uau! Gostou, mina? Vem pro meu AP comigo. Vamos embora. Vamos tirar um selfie. Chegar aqui no apartamento e tirar um selfie pra já adicionar lá na Rockstar. É isso aí, Jonatas Gomes. Muito obrigado, parceirinho. Tirar um selfie agora. Vamos lá. Um, dois, três e... É isso aí, cara. Valeu. Um abraço. Fui. Fui.